Tortinha fácil de maçã Em uma panela com o fogo desligado, adicione meia xícara de chá de água, uma colher de sopa de maisena e misture para diluir. Junte meia xícara de chá de açúcar, meia colher de chá de canela em pó e suco de meio limão. Acenda ao fogo e misture até começar a ficar um molho cremoso. Adicione uma maçã picada e sem casca, reduza ao fogo e misture mais um pouco. Deixe cozinhar até que o molho esteja reduzido e bem cremoso. Adicione mais um quarto de xícara de água, misture e deixe terminar o cozimento, até que as maçãs estejam macias e o molho bem cremoso. Assim que o recheio estiver frio, comece a montagem utilizando tortilhas prontas. Coloque uma colher e meia de sopa de recheio em um terço da massa e enrole dobrando as pontas para dentro e reserve. Coloque em uma frigideira óleo suficiente para cobrir metade da tortinha e espere estar bem quente. Frite bem dos dois lados, tomando cuidado para não queimar. Acomode em papel absorvente e reserve. Em um recipiente, misture canela e açúcar e passe as tortinhas ainda quentes nessa mistura. Agora é só aproveitar sua tortinha crocante, quentinha e deliciosa. E aí E aí E aí E aí E aí